Você já parou para pensar nas brincadeiras do seu filho? Atualmente as crianças preferem os jogos eletrônicos e acabam deixando de lado os brinquedos educativos. Mas ainda há lojas que investem nesse mercado didático. Nessa loja podem ser encontrados alguns brinquedos, como desafios, quebra-cabeças e jogos de raciocínio. Tudo para incentivar a criatividade e a fantasia das crianças. O mais importante disso tudo, do brinquedo, não é o brinquedo, o objeto em si. O mais importante são as brincadeiras, que não podem ser esquecidas. O mais importante que é o brinquedo é a brincadeira. Muitos desses brinquedos auxiliam no trabalho de profissionais. Bom, psicopedagoga, psicólogos, fonodiólogos que precisam estimular crianças com deficiência ou crianças com alguma dificuldade motora ou cognitiva. Então, eles nos procuram, porque aqui a gente fornece esses brinquedos, que auxiliam esses profissionais no consultório. Brincar e aprender. Uma combinação perfeita para quem deseja estimular a brincadeira no público infantil. Porque o brinquedo serve para quê? Para desenvolver a brincadeira, é só um meio. Então, de repente, uma criança não tem um brinquedo. Uma criança carente que não tem a oportunidade de brincar, mas ele tem a oportunidade de fazer brincadeiras. Então, depende dos pais, das pessoas que cuidam das crianças, para que estimulem isso, a fantasia, a magia. Então, vamos lá.